A CIDADE NO BRASIL E o tanto de gente que tem né mano Como é que consegue ficar vazio ainda A China constrói coisa pra caralho Aí fizeram a famosa bolha chinesa Por causa disso Se eu não me engano Aposto que tava uma besteira Mas eu acho que é isso aí E tipo Agora os caras são rápidos né mano Tipo assim Ah vou importar 3 milhões de sacos de cimento do Brasil Não sei quantos quilos de vidro de outro país De não sei o que Para investir em Que não tava existindo E chegou a hora que parou Aí todo mundo que eles pegavam Importava as empresas Tudo Teve uma queda assim Tipo que eles parou com tudo aí Foi a famosa bolha chinesa O negócio da China Que eu mais Que eu vejo que é o mais polêmico de agora É aquela parada Seu burro Seu burro Eu sou burro Nem terminei a escola É aquele negócio de campo de concentração na China Vocês chegaram a ver se Ouvi esse rolê por lá Ou isso é coisa de brasileiro aqui E americano É tem Na China tem duas regiões complicadas né Tem o Tibete Que a gente não pode entrar lá No estado do Tibete A não ser com guia Também contratando o autor E tem o Como é que chamava Xinjiang Xinjiang Que é liberado É parte muçulmana da China Só que é extremamente controlado A gente veio da Mongólia Aí o ônibus parou Desceu a galerinha chinesa Ali que tava vindo A viatura já encostou Chegou Descemos nós dois do ônibus O polícia falou Venham aqui Colocou a gente na viatura Pegou e levou a gente pro hotel Falou Vocês podem sair daqui pra comer E voltem pro hotel E amanhã um carro vai levar vocês Pra seguir adiante Cara Aí Aí Eu fiquei com mais medo lá Do que na Coreia do Norte Pra ser bem sincera Porque tipo Imagina Você desce do ônibus O ônibus O cara já sabia Acho que quando a gente fez a fronteira Quando a gente fez a imigração Os caras já avisaram Imagina Você desce do ônibus Tá a polícia falando Entra aqui na viatura Você não cometeria um crime É Que na Coreia do Norte É tudo controlado Mas tem um guia com você Você tá lá de turismo Todo mundo sabe que você é turista Lá não Os caras Pra entrar Os caras já revisaram o celular Os caras falam inglês? Não Na imigração O cara falava Na coisa Os caras usavam o tradutor Do celular Então tem como falar pelo menos Tem Só que o tradutor Sai tudo errado Você não pode confiar muito No que sai É Deve ser difícil Aí No dia seguinte Saiu né Comeu lá e tal No dia seguinte Chegou a polícia lá Com o carro Tá que você vai levar vocês Até Até a outra cidade Aí saindo dessa fronteira Ali já fica mais tranquilo Aí assim né O hotel tinha Detector de metal Tudo Tu falou ali Que essa área Era liberado Mais muçulmano É ali Foi uma área Que era Foi por essa região Aí que Que é o Aladim Da lenda Lá do milho Mas nós A China foi aumentando O território E conquistou essa região Aí começou a mandar Pessoa Chinês É Os Han Que é a etnia Predominante da China Pra lá Pra ir Ocupando território Mas a gente ouve falar Mesmo que Tipo Se você não quer seguir Sei lá A cultura chinesa Eles te mandam lá Pros Sei lá Como é o nome daquilo Sei lá Prisão Não sei Pra reeducação É Pra realucação E aí você tem que Você tem que prometer Que não vai fazer As tuas orações De muçulmano Você tem que prometer Que vai abrir mão Da tua cultura Eu acho que oração Eles podem fazer Não Eles proíbem Você fazer a tua oração Porque se você tá fazendo oração Você tá falando com Com Deus muçulmano Lá e tal Não Mas a China libera O muçulmano É a única religião Não amor Mas dizem que tem Esses lugares Que eles mandam Os caras pra reeducação Mas isso aí é a história Ai eu acredito Isso aí Ó Quando a gente foi pra China A gente também foi pra partinha lá do Como é o nome Que a gente foi pro Tibete Tem uma parte do Tibete Que pode entrar E tem uma que não pode Só pode com guia A gente foi na que podia E assim A gente tinha rodado muito a China E beleza Lá no Tibete Eles enfiaram Um monte de policial chinês E um monte de bandeira da China Coisa que você não vê Por exemplo Em Pequim Porque eles estão forçando A cultura chinesa Em cima do Tibete Tá, estão forçando o Estado Mas não tem nada a ver Com a religião Então tinha um monte de muçulmano lá É, tem Mas dizem que eles mandam Os caras pros campos de reeducação Eu acredito Mas o muçulmano que tinha Era chineses Que era muçulmano Ou era muçulmano Então a pessoa Eles tem uma etnia diferente Assim Eles tem Olho claro Não Eu acho que o problema É ser chinês mesmo Ou muçulmano Não pra eles Não Esses caras É porque o que aconteceu Quando a União Soviética Estava se expandindo Brigou com a China Aí quando a União Soviética Foi invadir o Afeganistão Estados Unidos e China Treinaram terroristas lá Treinaram Foi aí que nasceu O Bin Laden Essas coisas Era toda Foram treinados Pra vencer O exército soviético A União Soviética Perdeu essa guerra Aí os Estados Unidos Estavam lá no outro canto Ficaram tranquilos De vez em quando Tem uns atentados Terroristas Mas tão longe A China está ali do lado E a China mandou Muitos desses caras São os Yúgures Que são Chinês Que é dessa região Pra ir lutar Na Afeganistão Aí os caras Ali em contato Com os terroristas Radical islâmico Voltaram pra China Com umas ideias De opa A gente podia tentar Independência aqui Podia Forçar um radicalismo Aí É isso A China Diz que só manda Terroristas Sempre para o campo De concentração Os Estados Unidos Dizem que mandam Qualquer um Que é muçulmano Na verdade Está no meio termo Aí É meio que Que nem aqui no Brasil Que acontecem Os problemas De prisão Assim Com o mesmo grupo De pessoas Lá também Assim Meio que rola Que nem lá Não é uma parada Que vai ser Qualquer muçulmano Que vai ser preso Mas vai ser Muito mais muçulmano Então Eu Eu acredito Que vão Porque depois Quando eu comecei A pesquisar Tem história De muçulmano Que foi preso E aí saiu E a China Falou que eles Nunca vão poder Contar nada Mas aí o cara Conta Sabendo que a família Dele está correndo Perigo na China Então eu não sei Se essas histórias Seriam inventadas Eu boto uma fé Que a China faz Nessas coisas Não é só porque O cara rezou Ele vai preso Não amor Não isso Mas eles dizem Que por exemplo Eles pegam Algumas pessoas Desse grupo Por algum motivo Vamos supor Sei lá O cara roubou Ao invés de fazer A punição Que seria para um chinês Normal Ele vai levar Esse cara para lá E aí dentro Desse campo de concentração Ele vai proibir Que o cara Faça a reza dele Que ele coma Da maneira dele Dentro desse campo De concentração Ele vai forçar A cultura chinesa Nesse cara Para o cara Saí chinês Não estou dizendo Que eles fazem Com todos da região Não Os caras tem lá Mesquita E são muçulmanos Mas eu acredito Que esses campos Existem sim É Só existir Esse tipo de campo É fora Não A China Ela é um estado Ateu Mas ele não proíbe Você ter religião Ele proíbe Educar Uma religião Então não pode ter Igreja Não Pode ter igreja Tem igreja evangélica Inclusive O que você não pode É ter uma escola Adventista Por exemplo Teu filho Estudar numa escola Que Entendi Que é Escola dominical Uma escola católica Isso não pode Exceto para os muçulmanos Os muçulmanos São os únicos Que eles toleram Educação Para crianças Por conta dessas áreas Deve ser Deve ser para evitar Um conflito maior Ainda Eu acho que É aquela estratégia Se os caras Reprimir todos Os muçulmanos Aí a galera Vai se unir Vai tentar Independência E talvez ganhe Então eles vão Comendo pelas beiradas Tem muito muçulmano lá Nessa região Era só de muçulmano A China começou a mandar Um monte de Chinês Os rãs Os caras são chinês Também Não são Olho para o chato Vai começar a mandar Esses caras Para tentar aumentar A população Tentar misturar Sei lá Deixar mais chinês Ou não Eu acho que É a estratégia Todo país Que tem uma área Lá que Pouco controlada Manda a gente Para lá Para ir ocupando É igual Israel Faz na Palestina Quando eles criam Uma cidade assim É Vai Vai criando Tipo mais Colocando mais Pessoal de Israel Daí vira depois Território de Israel É Vai Fala Pô Já tem um monte de gente aí Então Não dá para separar